Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil 7, que eu estou... Ah! Fissurado no jogo. É isso aí, se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Seja bem-vindo, não esquece de deixar seu like também. E bora continuar aqui de onde a gente estava, galera. Bora lá naquela parte. Provavelmente vai dar bosta. Provavelmente vai aparecer a mulher de novo, pelo que... O final que a gente escutou ali. Ó, duas ervas aqui. Ok. Ó, sorte que a gente fechou o episódio agente separador. Nem sei pra que serve isso, mas... Sorte que a gente foi lá liberar bastante espaço, porque vocês viram que... Nossa! Coisa pra caramba. Projeto incendiáveis. Ok. Fechou. Quebrou aquele negócio que a gente estava. Ok. Ai, mas nada por aqui. Agora chegou a hora do pior. Vocês sabem que aqui vai dar ruim, né? Com certeza vai dar ruim. É, isso eu tô vendo. Eu não sou cego. Eu sei que um portão bloqueia o caminho. Porra, tá me tirando? Ok, balichas. Ué. Provavelmente eu vou usar alguma coisa pra estourar ali pra entrar. Tenho quase certeza disso. Nossa, essa casa é grande, hein? Não, não, não. Ok Caralho, tá lotado De novo, mano, meu Deus O que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver Eu acho que dá pra colocar a bala aqui Acho que não vai dar Porque eu tô com muita bala Ai, caraca Muita coisa, mano Ah, não consigo fazer isso Eu acho que eu vou usar essa porra aqui, mano Eu tô com bastante Deixa eu ver o negócio Ah, não consigo fazer O problema de eu usar isso com um espaço lotado Não vai dar bom Ai, caralho Ai, não esqueça esses bichos, cara Que saco Ai, tô todo cagado já Tá, essa aqui é a porta que eu tava Tá, vamos subir aqui Ai, ele tava trancado Filho da puta Vai, ataca Vai, ataca Tô falando que essa mina tá assistindo o filme do... Do outro bicho lá Engraçada A engraçada tá enorme, mano Sustinho de leves De leves do caralho Mano, um bicho afeto Puta que pariu Que porra é essa mina tá de fraldão Que porra é essa mina tá de fraldão Que porra é essa mina tá de fraldão Vem agora Vem agora Com eu E agora o que eu faço Ah, voltei pro lugar que eu tava Puta que pariu Deixa eu pegar uma coabenta aqui Cadê a mulher? Eu odeio esses bichos na moral Ai carai, peguei a arma errada Vem cá, fraldão Ai carai, eita porra Parece a mina do exorcisto, mano Ah não, mano, não, 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 não Ah, vou ter que meter a mão aqui com essa porra Ai ai ai, tô preso, tô preso Como é que eu mato essa mina do fraldão, véi Não, 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 não Só lugarigger Não, não é pra tecer não Meu Deus do céu Nossa, ela peidou bicho Ela peidou bicho Que lixo Eu acho que eu tô gastando muito A mina peida bicho Porra, eu matei ele primeiro Mas beleza Tem coisa aqui embaixo Beleza, não tem espaço Odeio ficar sem espaço Bosta, bosta Ah, mano, esses bichos são muito chatos Ah, na moral, nada a ver Nada a ver, tio Nada a ver, tio O bicho tá pegando fogo ali, parceiro Qual foi? Agua benta Você não está chegando dessa vez Você não tem onde para ir agora, garoto Puta que pariu, viu? Que isso, mano? Morri? Sai, 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 sai Não sei nem para onde eu vou mais Joga água benta aí Joga água benta Senta água benta, filho Céu 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 Sai fora, mina Puta que pariu Tem mais água benta Puta que pariu Agora eu vou morrer, mano Não perda bicho não Não perda bicho não Não perda bicho não Não tem mais Pegar aqui Pegar aqui Pegar mais um aqui O foda é que ela não dá Não dá tempo para eu combinar, mano Beleza Combinei aqui Tem mais uma água benta Não sei se tem que matar ela Se tem que ir embora Eu acho que tem que matar, mano Porque Eu não nem lembro de onde que eu vim Ah, não vou gastar Eu estou afim de gastar uma bola ali, mas Mano, esse bagulho está me trollando Por onde que eu entrei, velho? Caraca, velho Caralho Sai daqui Fraudão Desgraçado Caraca, velho Por onde que eu entrei Nessa casa, velho Caraca Não tem sentido não, mano Mano, eu entrei Lógico que eu entrei em alguma porta aqui Não é possível Nossa, essa bicha do fraudão é hard, hein, mano Tem três balas de doze E depois vai ter na pistola Aí, filho Torce pra Jesus abençoar Porque vai ser foda Vem cá Isso aí Corre mesmo Corre mesmo Lixo Corre mesmo Porque eu já estava sem bala E agora E agora O que que eu faço Pra onde que eu vou Peguei mais um fluido aqui Ah não, esse bicho é muito chato Ah não, esse bicho é muito chato, velho Aí você gasta a bala de doze Você gasta a bala de doze Que essa bosta Já era, morri Ah, vou morrer, mano Vou morrer, essa mulher não morre Se eu não morrer pra mulher Eu vou morrer pra esse inseto desgraçado Aqui Puta que pariu Eu preciso fazer um fluido aqui Ah, morri Já era Ai, mano do céu Essa mina imortal Caralho Ninguém nesse jogo morre Deus Ah Tá, nem sei onde que a gente está Vou falar a real pra vocês Agora vai descer Ah A gente desce o bagulho Não tem como subir Então mesmo Vai ter que esperar ela Puta merda Então realmente A gente vai ter que matar ela Puta que merda Quem lembra mais pra onde que a gente vai Tá Aqui está trancada Aqui tem o bagulho de fazer fogo Mas eu tô meio da dúvida, mano Ah, que merda Eu esqueço disso Filho da mãe Ah, todo mundo queima no inferno Sou desgraçado Tá, 12 Vamos fazer aqui Então Tá, a gente não tem fluido Que beleza Tá, relaxa que a gente vai voltar Pra pegar isso Aqui é onde a gente já estava Agora ela vai assustar a gente Pegar uma barilha aqui Eu vou tentar ir na pistola Velho Nossa Que pariu Não sei por que que eu fico toda hora recarregando Eu acho que eu não vou conseguir fazer o bagulho Nossa Tudo bem que nem tinha bicho mais lá Nossa Tudo bem que nem tinha bicho mais lá Tá, vamos lá Pega aqui Pega aqui Pega aqui Vamos tentar ir só na pistola de boas Vem, vem Vem, fraldão desgraçado Deixa eu jogar uma água dentro aqui, né, mano Não tem espaço pra pegar Ok Ok Espaço suficiente Ok Muito obrigado De novo Você não está chegando Você não está chegando Não tem espaço pra ir agora, garoto Não, não, não Desce, desce, desce Desce Ok Ok Está aqui, mano Sei não, hein Sei não, hein Sem bala Puta Não gosto quando ela some, velho Pronto Vamos esperar ela voltar Enquanto ela está aí brincando A gente não tem espaço Beleza Bosta Eu acho que tinha mais coisa pra gente pegar, velho Tenho quase certeza Eu estou meio burro agora, na moral Fui meio burro Morri? Caralho, viu, mano Pô, não é possível, velho 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 Ai, lá vamos nós de novo nessa desgraça dessa veia maldita, veia maldita. Vamos lá de novo, eita, nós. Mas eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou na pistolada e depois... Ok. Pega 12. Pega isso daqui. Eu acho que eu vou tentar fazer... Eu não tenho pólvora, né mano? Se eu tiver esse pólvora, eu vou tentar fazer mais bala de 12. Ó, dá 10 minutos são. Ai, não tenho fluido. Nossa, que bosta, velho. Tá, eu vou na facada essa primeira parte aqui mesmo. Deixa eu só ver um negócio. Eu acho que eu vou fazer... Um desse, beleza. Vai, vambora. Eu vou na facada, velho, porque gasta menos bala. Vamos guardar as balas só pra ela. Vamos guardar as balas. Vamos guardar já. Vamos pegar pelo certo alcool. Vamos guardar as balas só pelo certoPa. Vamos guardar ali- Vou jogar na cautela Vamos tentar ir aí embaixo A gente já Destrói aqui Não tem espaço Caralho, só acho combustível agora Achei esqueci isso daqui Vai, pega a cura Tá, eu já tenho muito bagulho de fogo Então vamos usar um pouquinho Já que a gente tem bastante Nossa, a gente tem muito mesmo Pronto, agora a gente já consegue pegar Eu sou desses Agora a gente volta com a pistola Mano, agora eu vou ganhar Sério mesmo Cadê a velha Cadê a velha, mano Mano Que susto, mano Nossa Será que ela fica fazendo casulo Eu tenho que matar os casulos, velho Vai, queima, filiquita Ih, mano, é isso mesmo Ela fica fazendo casulo Eu tenho que matar casulo Eita freula, viu Vai, sai, sai, sai Ela fica fazendo casulo Eu tenho que matar casulo Mano do céu E eu achando que eu tinha que matar ela Puta, que merda, hein Por que que ela usou um fraldão Então, mano Não tem sentido Eu acho que deve ser os dois Então Por isso então Tem bastante fluido Bastante coisa Pra eu poder usar Deixa eu combinar aqui Pera aí Não tem como Caralho Eu preciso de espaço, mano Meu Deus Meu Deus Tá, relaxa A gente já abre espaço aqui nessa bagaça Não tem como Ah, acho que a gente está quase ganhando essa bosta Porra Que bicho fruta puta Sai daqui Ah, mano Esse bicho é muito chato, velho Caralho Desgraçado Vamos ver se eu já estou com espaço aqui Não, não estou com espaço Não, não estou com espaço aqui Não, não estou com espaço aqui Ah, vamos subir pra ver se tem alguma coisa lá em cima Aqui está de boa Também vou subir Uma pala Uma balita E agora? Aqui não tem, mano Acabou Acabou, galera Desgraça Era isso que a gente precisava Mano, essa mulher vai reviver, velho Tenho certeza de sou louco Ai, galera É assim que acontece Quando você joga sem ver as paradas, mano É hardcore Eu tenho que fazer até acertar, velho Tá, vamos pegar os negócios aqui Vamos combinar Vamos fazer um desse Tá Pega aqui Faz uma da boa Beleza Tem mais coisa que eu deixei pra trás? Agora eu não lembro Ah, aqui, mais um Olha isso Só porque eu ia falar, hein Beleza, galera Finalmente passamos Terminamos É, eu ia perguntar Como é que a gente vai embora Combustivo de fogo Ok Ah, essa aqui é a porta que a gente estava A outra que a gente tentou entrar Ah, vamos fazer o seguinte A gente vai lá guardar alguns itens E aí a gente partiu Pra nossa próxima jornada Vamos guardar esse daqui Esse daqui Ah, esse aqui era pra usar na mulher, mano Projeto sem diário Tá, guarda isso Pode guardar esse aqui também Guarda esse aqui também Beleza Vou meter aquele salvão aqui Chope 6 E é isso aí Bom, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio de Resident Evil Se você Mano, se você tá gostando Deixa like, velho A gente tá Mano, a gente tá Não sei se a gente tá terminando Logicamente, né Mas enfim Mas Se você for novo no canal Já se inscreve aí também Não esquece de novo De deixar o seu like E é isso aí Muito obrigado a todo mundo Que tá acompanhando o canal É nóis Tamo junto Valeu, galera Uh Tchau 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 Tchau